Em conversa ao extra, Fernanda Gentil que é casada com Priscila Monta de um estriou recentemente no Zig Zag Arena, revelou que no início do relacionamento era ainda mais ciumenta. Hoje, ela se reconhece como cabeça dura e teimosa. Falando de relacionamento, casamento, eu queria ser mais de boa. Sou muito feliz como a mãe, amiga, a profissional que sou. Mas quero ser uma pessoa cada vez melhor para a Priscila, que é quem eu mais quero fazer feliz, revelou. Na sequência, ela ainda revelou que a terapia ajudou a melhorar muito coisa em sua vida. Além do mais, a apresentadora disse falar com as crianças sobre os seus privilégios. Explico para as crianças que as coisas não caem do céu e que espero que eles tenham a oportunidade de trabalharem no futuro com aquilo que amam, assim como eu. Compenso a falta de quantidade de tempo com a qualidade. Quando estamos juntos é de corpo e alma, afirmou. Convivência na pandemia Não é a primeira vez que Fernanda Gentil fala sobre o romance. Há alguns meses, ela fez um balanço sobre o relacionamento amoroso em meio à pandemia. Segundo a própria, houve diversos lados positivos. Eu vivo muito o lema de fazer do limão uma limonada. O lado positivo disso tudo foi a convivência mais próxima. Eu nunca imaginei passar esse tempo todo com a minha família, principalmente com os meus filhos. Eu que trabalho, tanto, viajo, foi um período em que eu pude acompanhar muito da vida deles, muita troca com a Priscila, afirmou. Mesmo com muito amor pela companheira, ela contou que ambas tiveram momentos intensos e negativos. Falando da vida real, também foi difícil, essa convivência toda traz alguns estranhamentos também. A gente começa a ter tempo para implicar mais, amar mais, entender mais, criticar mais, porque está em casa o tempo todo. Mas foi muito rica essa troca e a gente está muito mais fortalecido como família. Passamos perto da estatística das separações, mas conseguimos evitar, pontuou. Emagreceu Ainda na mesma, Gentil revelou que por ter ficado em quarentena por um bom tempo, emagreceu 5 quilos. De acordo com ela é preciso sempre se movimentar. Foi muito louco isso, eu emagreci 5 quilos no início. Eu sempre pratiquei muito esporte. Por isso, inclusive é que trabalhei tanto tempo com isso. Eu preciso me movimentar. Para mim, isso sempre foi sinónimo de cuidar da saúde. A boa forma não é o foco, mas a consequência. Então, a gente adaptou para os exercícios físicos em casa. E agora sigo fazendo bem cedo na praia, para evitar aglomeração. Não estou com coragem para voltar para a academia ainda, falou.